Claudinho e Nath Às vezes eu não reconheço pela mão Olhem pra cá, olhem E pela mão, às vezes eu não reconheço não Aí pra mim eles ficam E por outra parte Aí eu reconheço Pelo pobre do céu que você conhece Não reconhece Não quero mais tudo isso Não é? Não, não é? Não, não é? Tá bom, gente Não, não é? 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 Cain Não, não é? Atenção Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Se prepara a mão. Mais um de tomar um pirante atapolado. Atapolar. O que é isso? 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 O que é isso?